Meus irmãos, meus irmãos, um mundo marcado por tanta violência, brutalidade, em que nós somos bombardeados a cada instante por todos os meios, notadamente pelas redes sociais, com imagem de guerra, destruição, de violência. De repente você entra numa galeria aqui em Teresina e você tem a sensação de estar num lugar que, de certa forma, produz paz. Estamos aqui no bairro São João, meio caminho entre São João e Noivos, numa galeria nova, chamada Mumartre, e há uma exposição chamada Caminho de Luz. São 24 artistas das mais diversas tendências, mostrando o trabalho de todo tipo. Tem do naif ao acadêmico, passando até pelo surrealismo, um pouco de tudo. Cor, beleza e, de certa forma, um convite à reflexão. O mundo está precisando um bocado disso. Vamos conversar aqui com a diretora da galeria, que é a Pavlova. Me fala aqui, minha irmã, por favor. Como é que nasceu a ideia dessa exposição? Então, era uma exposição, Caminhos de Luz, é uma exposição para trazer exatamente isso para a Teresina. É uma reflexão sobre paz, que começou na quarta-feira de cinzas, que a gente já começou, e vai até 24 de abril. Esses artistas têm alguma afinidade? Você já os conhecia? Sim. Qual foi o critério de seleção dessas pessoas? Tem a UAP, que é... Que é a resídua, o stand e tal? Pronto, testa. Exato, são os artistas plásticos. E muita gente se ofereceu, que foi muita alegria para a gente. Bateram a porta mesmo, se eu quero participar. Inclusive, a Maria Marta, que está aqui, foi a última pessoa a se inscrever, não menos importante, porém, muito me trouxe alegria com o trabalho dela. Eu também gostei, muito. Muito, uma latonagem perfeita. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas. Se você efetivamente gosta do naif, vamos cá. Tem um camarada aqui que é uma referência nas artes plásticas do Piauí, que é o mestre expedito. Muita gente só conhece o expedito escultor. Quando o expedito, na realidade, tem um domínio muito grande da técnica, tem uma habilidade. E eu conversava com a diretora da galeria que o bom do expedito é que você percebe a honestidade dele. Não é aquele trabalho imitando, não. Ele efetivamente é um artista naif. A questão de proporção, a questão de perspectiva, isso não tem nenhuma importância. Essa peça dele, ele trabalha muito com o tema da imagem, ele é considerado um santeiro, que eu não gosto muito, que é o expedito, não é só santeiro, ele é muito mais, mas esse trabalho traduz muito bem. Vamos ver uma peça aqui, uma peça que me agradou em cheio. Essa peça é muito moderna, absolutamente moderna. Veja a solução que a autora encontrou para retratar esse Cristo. A economia de meios, ela utilizou toda a simbologia, não há como você não ver Cristo aí, mas ela não precisou desenhar um Cristo, ela não precisou retratar um Cristo. Está tudo aqui com muita simbologia. Um pouquinho abaixo, você tem um anjo, um anjo azul, um anjo de luz, evidentemente, e uma técnica diferente, aqui é uma coisa mais próxima do acadêmico, isso aqui deve ser da Rosângela, e é um trabalho muito bonito. E um pouquinho mais embaixo, no mesmo plano, você encontra três coisas distintas. Está aqui o trabalho da Marta, é um trabalho, ela trabalha com latonagem. Eu não conhecia a técnica, lâmina de alumínio ou de cobre ou de latão, a palavra latonagem deve vir de latão, e ela consegue efeitos muito, muito, muito bons. Você tem tudo. Se você gosta daquela coisa na linha do Romero Brito, sem problema. Você tem essa figura bonita para enfeitar espaço, bota em quarto de criança, evidentemente, e você tem algumas experiências mais, menos figurativas, com algumas simbologias. Em síntese, você tem do acadêmico, acadêmico, passando pelo pop, essa figura é muito alegre, muito interessante também, e mais um trabalho. Esse trabalho é bonito, não é? Bom, aqui um figurativo um pouco mais, menos diluído e tal, e aqui você tem. Olha, mais uma peça aqui da Marta, eu gostei muito. Isso é um trabalho feito com uma delicadeza, com um capricho, realmente dá gosto de ver. Então, e vamos por aqui, tem mais coisa por aqui. E você vai encontrando aqui, olha, aqui tem esse trabalho que, de certa forma, imita a Chilo aqui do Nordeste, tem um pé aí no Chilo Agravurista do Nordeste. Aqui tem minha irmã, a Jacinta, está aqui com o trabalho dela, e a Jacinta está aqui presente. Por acaso, eu vou conversar com ela. Jacinta, chega aqui. É um trabalho rico, com cromatismo, muito. Eu até pensei que fosse uma colagem, não é? Bom, você vem sempre por essa galeria, conhece bem a dona, conhece o espaço? Conheço e participo de muitas coisas. Essa galeria tem quanto tempo aqui? Não, ela é nova, é uma galeria nova. Ela foi fundada o ano passado, em dezembro, dia 17 de dezembro, Gina abriu a galeria e foi um presente muito grande para a gente. Teresina tem um artista que trabalha com artes visuais, o artesão, entendeu? Porque tanto tem esse espaço aqui para a tela, como tem um espaço de artesania lá dentro, que depois você quer que você conheça. Inclusive, tem uma lojinha com presentes, com coisas bonitas que você pode conhecer. Ela está pensando em fazer uma coisa, segundo me diz, realizar aqui uns saraus, uns encontros, uns cafés literários. Pô, isso é muito bom. Teresina tem uma enorme carência de galerias, é fato. E os artistas, às vezes, ficam desestimulados, não é? Desestimulados em seu trabalho, porque nós não temos onde expor. Então, isso é muito importante, isso é um presente para a gente. Bom, vamos dar aqui o endereço, porque as pessoas... Não, como não está pagando, não, eu não estou fazendo comércio fial, não estou... Me dá o endereço aqui, o espaço fica aqui, vem cá, pavlo, dá o endereço aqui, direitinho, para as pessoas que quiserem visitar o espaço. É Rua Professor Pires Gaioso, 689, Bairro dos Noivos. Então, não tem errado, você pode vir, a expulsão vai ficar até o dia... Até o dia 24 de abril. 24 de abril, dá tempo que você vive, né? Marta, você quer falar alguma coisa sobre o seu trabalho? Não, Marta, você não quer falar, não gosta de falar, gosta de fazer. Vai conhecer, dá uma olhada na loja, toma um cafezinho com todo mundo aí, o pessoal aqui é muito simpático, muito acolhedor, entendeu? E está esperando por Teresina inteira, né? Maravilha. Agora, mostrar um trabalho aqui, por favor. Eu gosto, gostei muito desse trabalho. Gostei muito, muito, muito a solução encontrada também para esse Cristo. É um trabalho bem rico em nuances. E aí, se você quer apenas artigo de decoração, olha, você tem essas mandalas aqui que são bonitas. Você pode colocar numa sala, um espaço esotérico, um espaço holístico, sei lá. Você pode colocar o que quiser. Então, como eu disse, isso aqui é Maza, né? Naza. É um artista já bastante conhecido, olha. O trabalho dela já expôs por aí, em vários lugares, é uma artista que é bem identificável, não é? Bem identificável. É, então tá. O convite está feito, vocês puderão vir, conhecer a galeria, conhecer a lojinha. A loja é para lá de simpática. Tem muitos objetos, brincos, canecas, coisas bonitas. Ainda aqui tem umas coisas também, olha. Tem uns oratórios, isso aqui de quem é? Quem é a autora disso aqui, desse material? Então, vou pescar. Pode pegar, vem aí, quem é a artista? Quem é a artista aí? É uns oratórios, isso aqui não é da Dena? Eu estou achando que isso aqui é da Dena, parece com o trabalho da Dena. Veja aí se não é dela. Não tem o nome, não? Bom, infelizmente não tem, mas tem. Então, é um trabalho bem bonito. É a Dena, é a Dena mesmo. É, a Dena, eu conheço o trabalho da Dena, então... É dela e a dele. Pois é. Então, veja, são coisas bonitas, tem peça para todo gosto. Você quer levar uma peça de maior importância, você tem um expedito aí, que é realmente um artista maior. Bom, o convite está feito, a galeria está aqui. Eu torço para que as coisas aconteçam, eu sempre acredito que se pode melhorar. E este espaço aqui deve ser utilizado para os artistas do Piauí. Agora, apropriem-se e, por favor, os próprios artistas tragam as pessoas para visitar. Se cada um dos artistas que estão expondo aqui trouxer cinco pessoas, não é, Pavlová? Nós já temos meio mundo. Venha, confira, veja que vale a pena. E aí 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 Obrigado.